Um dos crimes mais infames de Singapura, motivado por ciúmes. Essa é a história de Mimi Wong, a primeira mulher a receber sentença de morte e o que ela fez pra conseguir essa condenação. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios ou lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Às vezes eu fico me perguntando se vocês pronunciam tudo isso que eu falo na minha introdução juntamente comigo. Me falem nos comentários. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que o tema que trataremos hoje pode ser perturbador pra algumas pessoas. Vou falar sobre a morte de uma mulher, mas não vou dar nenhum detalhe muito gráfico. Pra gente entender direitinho esse caso, a gente tem que visitar a infância difícil que teve Mimi Wong. Wong Wenxiu, mais conhecida como Mimi Wong, nasceu em 1939 em Singapura e teve uma infância bem difícil. Ela era fruto do segundo casamento do seu pai e por motivos desconhecidos ele faleceu quando ela só tinha 11 meses de idade. E o problema é que a mãe dela era muito pobre e ela não ia conseguir manter a casa sozinha agora que o marido faleceu e muito menos uma filha. Então ela decidiu enviar a Mimi quando ela era ainda um bebê pra primeira esposa do seu marido pra que essa primeira esposa cuidasse da Mimi como se fosse sua própria filha. O problema, pelo que eu vi na internet, é que essa primeira esposa do pai da Mimi nunca acolheu a Mimi como se ela fosse realmente a própria filha dela. Isso porque ela já tinha 9 filhos. Sim, exatamente, 9 filhos. A gente tem que lembrar que é tipo anos 30. E segundo relatos, a Mimi sofreu muitos maus tratos vindo tanto dos seus 9,5 irmãos quanto da sua mãe adotiva, entre muitas aspas. Aparentemente, ela era agredida verbalmente e fisicamente por todos da casa e algumas pessoas até contaram que a mãe adotiva dela sempre deixava todos os seus filhos biológicos comerem primeiro e depois só que a Mimi podia almoçar, jantar e eram só os restos. Era um ambiente realmente muito cruel pra uma criança. Parece que ela nunca teve a oportunidade de ter uma educação formal, de frequentar a escola. Realmente eram outros tempos. E ela teve que começar a trabalhar com apenas 14 anos como operária de uma fábrica e mesmo assim ela continuava vivendo em extrema pobreza. Mas as coisas mudaram um pouco pra melhor quando ela completou seus 17 anos. Em 1956, a Mimi, que na época tinha 17 anos, foi convidada pra fazer um piquenique com um amigo. E durante esse piquenique, eu presumo que esse amigo chamou outros amigos, e lá ela conheceu um homem que se chamava Sim Wokum, que era uns 6, 7 anos mais velho que ela e trabalhava como faxineiro de uma escola. Não demorou muito pra que a Mimi e o Sim começassem a ter um relacionamento, começaram a namorar sério e pouco menos de 2 anos depois, eles se casaram. 1 ano depois deles se casarem, eles tiveram seu primeiro filho e 4 anos depois eles tiveram um segundo filho. Falei muitos anos, mas o que vocês precisam saber é, eles se casaram e tiveram dois filhos. Mas as coisas não eram só rosas nesse relacionamento, porque logo os dois se mostraram ser bem problemáticos um pro outro. Todo mundo que conhecia a Mimi descrevia ela como uma mulher muito bonita, elegante, graciosa, mas que ela também podia ser extremamente violenta. E existem sites na internet que diziam que a Mimi tinha um histórico de esquizofrenia na sua família. E que depois que a Mimi se casou com o Sim, toda vez que ela ficava muito brava, ela começava a ameaçar o Sim com até facas. E as pessoas descreviam o Sim como um cara muito tranquilo e que não gostava de brigar de volta. Então, toda vez que a Mimi começava a ficar violenta, meio que ele não revidava, e ele chegava até a ter cicatrizes dessas brigas físicas que ele tinha com a esposa. A Mimi chegou até a ser violenta com a sua própria sogra. E as pessoas que conheciam o casal falavam que, às vezes, o Sim tinha que sair correndo de casa porque a Mimi começava a ameaçar ele com facas, com objetos que podiam servir de armas. Então, realmente, uma situação completamente insalubre de violência doméstica. Só que o Sim também tinha os seus próprios problemas. Parece que, pouco tempo depois deles se casarem, ele começou a ter problemas com jogos. De cassino, sabe? De sorte, azar. Ele começou a gastar todo o dinheiro que ele ganhava no seu trabalho com jogos e não sobrava muito pra família. Ele já tinha um pouco, ele já ganhava um pouco. E essa sua relação com jogos ficou tão tensa, tão preocupante, que ele acabou perdendo o seu trabalho. E a Mimi começou a ter que pegar vários trabalhos de meio período só pra tentar sustentar o seu marido, agora desempregado, e seus filhos. E o casamento dos dois já tava com dias contados, porque a Mimi já não aguentava mais esse vício em jogos do Sim. E muitas vezes, parece que ele começou a roubar o dinheiro que a Mimi ganhava nesses trabalhos de meio período pra alimentar os seus filhos e continuava gastando em jogos. Quando ela finalmente decidiu deixá-lo, em 1963, e ela deixou a guarda dos seus dois filhos com ele, que começou a cuidar dos dois sozinhos e da sua mãe já idosa. Segundo relatos, mesmo depois do divórcio dos dois, a Mimi começou a sair com vários caras, começou a ter vários namorados, e ela propositalmente saía com eles na frente do Sim. Provavelmente pra causar uns ciúmes, pra mostrar que ela tava bem. E o Sim sempre falou que continuava amando a Mimi, que ele sempre tinha essa esperança que ia conseguir reconciliar o casamento, ele pedia pra ela não ficar saindo com outros caras à frente dele e tudo mais. Essa é uma informação importante pro futuro. Depois de se separar do Sim, ela resolveu tirar vantagem do fato de que ela era uma mulher muito bonita, charmosa e tudo mais. e ela conseguiu vários trabalhos como dançarina e hostess de bares. E foi nesse momento que ela assumiu seu nome artístico, Mimi Wong, que ficou mais conhecido do que o seu nome real. E ela logo ficou super famosa lá em Singapura, porque ela era realmente uma mulher muito charmosa, todos os homens se sentiam atraídos por ela. Então a maioria dos homens que iam nesses bares, às vezes iam só pra ver a Mimi. Ela era uma mulher, assim, muito charmosa. Tanto é que ela recebeu o título de rainha de todas as recepcionistas de bares em Singapura, segundo um site. A Mimi passou três anos trabalhando como dançarina nesses bares, quando em 1966 ela conheceu um homem japonês que mudou a vida dela pra sempre. O seu nome era Hiroshi Watanabe, e ele era um engenheiro e executivo de uma grande firma lá no Japão. Daí você se pergunta, o que um homem japonês estava fazendo em Singapura? Pois é, a empresa dele, que era bem grande, uma construtora, fez uma proposta pro Hiroshi pra ele trabalhar num projeto, um grande projeto de infraestrutura lá em Singapura, e como pagava super bem, era uma ótima oportunidade, ele aceitou. Só que o problema é que o Hiroshi tinha uma família, ele tinha uma esposa e dois filhos, que por algum motivo não podiam se mudar com ele pra Singapura. Então, ele acabou se mudando sozinho pra um outro país e deixando a sua família pra trás. Segundo um documentário que eu assisti, o Hiroshi, da primeira vez que ele foi num bar em que a Mimi trabalhava, ele se apaixonou instantaneamente, à primeira vista, pela Mimi. Ele começou a frequentar esse bar onde ela trabalhava sempre, e todas as vezes ele ia exclusivamente pra encontrar com a Mimi. Com o tempo, ela foi se apaixonando por ele também, porque ele era um cara rico e interessante, só que ela sabia que ele tinha uma família. Então, desde o começo, esse relacionamento tava meio que fadado ao fracasso. O Hiroshi, desde o começo, falou pra Mimi que ele tinha uma esposa, tinha filhos, ele não tinha nenhuma intenção de se divorciar, então que ela seria ainda uma amante dele, nunca ia desenvolver mais do que isso. Só que o problema é que o relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais complicado. Depois de um tempo, a Mimi ficou grávida de um filho do Hiroshi, e quando ela contou isso pro homem, ela pediu dinheiro pra que ela pudesse abortar essa criança. Só que o Hiroshi se recusou a dar esse dinheiro. Ele simplesmente falou, ela que lute, eu não tenho dinheiro pra te dar nesse momento, apesar de que ele gastava dinheiro com outras coisas, e era um homem relativamente rico, mas enfim, ele deixou que a Mimi lidasse com essa situação sozinha. Depois dessa recusa do Hiroshi, a Mimi viajou sozinha até a Malásia pra realizar esse aborto por conta própria, e mesmo depois desse descaso no relacionamento, ela continuou conversando com ele. Mas digamos assim, eles não eram exclusivos um do outro. Ela sabia que ele tinha família, e ela também continuava saindo com outros homens no bar. Ao mesmo tempo em que ela tava namorando o Hiroshi, em 1968, ela conheceu outro homem muito interessante, um homem ricaço de Hong Kong, que frequentou um bar que ela trabalhava, e ele também se apaixonou por ela, e eles começaram a ter um relacionamento mais sério. Ficou tão sério que a Mimi decidiu terminar o seu relacionamento com o Hiroshi, e se mudar com esse homem pra Hong Kong. Mas mesmo assim, a Mimi e o Hiroshi continuavam conversando, mesmo depois dela ter se mudado pra Hong Kong, os dois continuavam trocando cartas de amor. Era como se eles não quisessem desistir desse relacionamento um com o outro por nada. E esse novo relacionamento da Mimi também não foi só flores, não, porque a partir do momento em que a Mimi engravidou de um filho desse empresário de Hong Kong, ele decidiu expulsá-la de casa. Só que a Mimi decidiu que não abortaria esse filho dessa vez, e ela voltou pra Singapura, onde ela deu à luz a sua terceira filha. Ela teve que pegar vários novos trabalhos como acompanhante social pra pagar as contas, e a partir do momento que ela se mudou de volta pra Singapura, ela retomou seu relacionamento com o Hiroshi, e dessa vez, os dois meio que oficializaram o relacionamento. Ela virou uma amante oficial do Hiroshi. Então, todos os meses, o Hiroshi dava meio que uma mesada pra ela, como se ela fosse tipo o sugar baby dele, e na época eram 200 dólares, que não era pouca coisa pra viver em Singapura naquela época. Ele chegou até a alugar um apartamento pra Mimi, quando ela morava sozinha, e depois eles se mudaram juntos pra um apartamento gigante, que tinha visão pro mar, se eu não me engano, e começaram a viver juntos com a terceira filha da Mimi. Foi a primeira vez na vida da Mimi que ela teve boas condições financeiras, ela podia contratar uma ajudante pra arrumar a casa, ela tinha condições pra cuidar da sua filha, então o Hiroshi foi realmente um porto seguro pra vida dela. Por isso que ela meio que aceitava que ela era amante, porque, lembrando, os dois estavam vivendo como se eles fossem uma família, casados e tal, mas o Hiroshi mesmo tinha uma esposa e filhos lá no Japão. Só que a Mimi aceitava qualquer coisa que o Hiroshi impusesse sobre ela, porque ela não tinha muita escolha. Esse relacionamento durou cerca de três anos, mas logo depois disso as coisas ficaram muito difíceis pra esse casal. Em dezembro de 1969, as coisas mudaram completamente na dinâmica entre a Mimi e o Hiroshi, porque a Ayako, a esposa do Hiroshi, e seus três filhos se mudariam pra Singapura em breve. Sim, a família do Hiroshi tava se mudando pra Singapura, e em um primeiro momento o Hiroshi pensou que tinha que terminar esse relacionamento dele com a Mimi, porque ele não ia se divorciar da esposa, isso ele já tava 100% certo, ele queria manter a família, então ele tinha que se livrar da amante. E aí, quando ele foi contar pra Mimi essa situação, ela ficou furiosa, ela não queria abrir mão desse relacionamento que eles tinham nos últimos três anos de forma alguma, então ela passou a ameaçar a vida do Hiroshi e da sua família. Ela falou que ela conhecia, entre aspas, muitas pessoas do submundo da dança, literalmente traduzido. Daí eu descobri que naquela época existia uma gangue de mulheres jovens que a maioria trabalhava como, né, prosti... e dançarinas, e elas se juntavam pra garantir a segurança umas às outras. Então parece que existia, tipo, uma associação de mulheres com trabalhos perigosos, que mediante pagamento elas realizavam trabalhos para outras mulheres, como, por exemplo, dar uma lição para maridos e namorados que traíam as suas parceiras. Fiquei chocada quando eu descobri isso. Quando o Hiroshi ouviu isso, ele ficou super assustado, porque ele sabia do que a Mimi era capaz, e ele achava que ela podia sim ser violenta contra ele e a sua família, principalmente. Então ele decidiu tomar uma decisão muito pouco ortodoxa pra tentar garantir a segurança da sua família. Ele ia contar pra Ayako, que era a sua esposa, que ele tinha uma amante. E ele decidiu que ia tentar fazer as duas coexistirem juntas, o que é... não sei, né? Mas assim, ele pensou, eu não posso terminar com a Mimi, senão ela vai fazer alguma coisa com os meus filhos, com a minha esposa, então eu tenho que manter o relacionamento com ela. Vou contar pra minha esposa que eu tenho essa amante, vou tentar fazer com que ela aceite isso, vou começar a morar com a minha família, mas continuar tendo uma amante. Então, manter as duas na vida dele. E ele contou tudo isso pra Ayako, que não gostou nada da situação, com certeza. Eu não duvido que ela já tinha alguma ideia que ele tinha uma amante antes, assim, não duvido. Mas de qualquer forma, ela não aprovou o caso, mas aceitou as condições, porque ele falou que a Mimi poderia ser perigosa, principalmente quando ela bebia, que ficava violenta. Então, meio que a esposa compreendeu, as circunstâncias. E aí, ele decidiu persuadir a Mimi a conhecer a sua família, o que eu não entendo até agora por que ele fez isso, porque na minha cabeça, a decisão mais lógica seria manter a Mimi o mais longe possível da sua família, se você realmente teme pela segurança deles. A gente não sabe qual foi a conversa que ele teve com a Mimi pra tomar essa decisão, mas enfim, ele queria apresentar as duas. Então, na véspera do Natal de 1969, Ayako e seus três filhos chegaram em Singapura. O Hiroshi levou a sua família pra conhecer a Mimi e a sua terceira filhinha. Tudo bem, a Mimi recepcionou a família do Hiroshi, ela foi simpática e cordial, mas por dentro ela tava morrendo de ciúmes, morrendo de raiva. E já que a família do Hiroshi tinha chegado em Singapura, ele deixou esse apartamento onde ele morava com a Mimi, com a Mimi, e alugou uma nova casa em outro lugar. O homem tinha dinheiro. Só que, na real, a Mimi tinha carinho pelos filhos do Hiroshi. Ela mesma tinha filhos, então ela tinha carinho por crianças no geral. Naquela semana em que a esposa e os filhos do Hiroshi chegaram, ela levou doces pras crianças pra tentar ser simpática. As crianças começaram a chamar ela de Obasan, que é tia, e aí ela meio que tinha desistido de tentar separar o Hiroshi da sua esposa, porque ela meio que ficou tocada por ver essa família juntas. Ela tinha ciúmes sim, ela queria sim continuar com esse relacionamento com o Hiroshi. Eu não duvido que fosse também pelo dinheiro, né, que ele provia ela, mas, é... É, ela tentava manter a calma. O Hiroshi conseguiu o que ele queria, conseguiu fazer com que a sua esposa e a sua amante vivessem em harmonia e paz. Só que não, porque isso não durou muito tempo. A esposa do Hiroshi não gostava nadinha dessa situação. E toda vez que a Mimi não tava lá, ela soltava uns comentários, ela contava pro Hiroshi que ela não tava provando a existência da Mimi, ela reclamava dela pelas costas. Só que o problema é quando a Mimi ficou sabendo que a Yaku falava mal dela pelas costas. Na véspera do Ano Novo, uma semana depois das duas terem se conhecido, o Hiroshi decidiu dar uma festona na sua casa gigante, à beira do mar, e ele convidou vários sócios de trabalho. E tanto a esposa dele, quanto a Mimi, compareceram a esse evento, que eu acho que deve ser bem confuso pros convidados, mas tudo bem. Segundo relatos, a Mimi foi toda bonitona, com um vestido super sexy, e como ela era uma mulher bonita e charmosa, ela chamou a atenção de todos os convidados. E tinha um monte de gente tirando fotos com ela, como se ela fosse uma celebridade, assim. A Yaku ficou todo esse tempo em silêncio, mas ela tava com muita raiva, ela odiava toda essa situação. E depois que a festa acabou, ela fez um comentário pro Hiroshi, que acabou cavando a sua cova depois. Ela perguntou pro marido o porquê que a Mimi tava usando um vestido de prostituta pra ir pra festa. Alguns dias depois, o Hiroshi foi até a casa da Mimi, tomar uns drinks com ela e tudo mais. E quando ele tava alcoolizado, ele começou a ser linguarudo. Ele falou coisas que ele não deveria. Inclusive, que foi a esposa que não tinha deixado ele dormir na casa da Mimi naquele dia. E que a Yaku tinha falado naquele dia, na festa de ano novo, que chamou a Mimi de prostituta. E que várias vezes ela chamava a Mimi de prostituta. E essa foi a gota d'água que levou a raiva da Mimi a níveis estratosféricos. E provavelmente era uma raiva que ela já tava acumulando muito antes do Hiroshi aparecer na vida dela. A raiva da família que distratou ela. A raiva do ex-marido que estragava a vida da família. Dos vários amorados que deram errado. Então, naquele momento lá, de muita raiva, ela decidiu tomar uma decisão drástica. Que é dar uma lição na Yaku. Na noite do dia 6 de janeiro, o Hiroshi e a Mimi jantaram juntos na casa da Mimi. Eles estavam conversando. Isso uma semana depois da festa de ano novo, tá? Eles estavam conversando. E a Mimi perguntou se ele não ia dormir lá na casa dela. Aí ele falou que teria que fazer hora extra no trabalho naquele dia. Que ia voltar super tarde pra casa. mas que dormiria em casa. Daí a Mimi resolveu aproveitar que o Hiroshi não voltaria pra casa tão cedo pra aparecer na casa dele e dar uma lição pra Yaku. Mas não se enganem, porque não foi uma decisão que ela tomou de última hora, assim, não. Ela já tinha bolado todo um plano muito antes. Alguns dias antes, a Mimi tinha contactado o seu ex-marido, Sim, Sim, aquele que teve problemas com jogos. E meio que ela contou uma mentira pra ele, pelo que eu entendi, falando que a Yaku tava intimidando a Mimi. Ou seja, tipo, o contrário. Que a Yaku tava ameaçando a Mimi. E que ela tava com medo, então ela pediu a ajuda do seu ex-marido pra dar uma lição na Yaku. Em troca de dinheiro. Ela pagaria ele. E o Sim topou, porque lembrando, o Sim sempre foi apaixonado pela Mimi. Ele sempre teve esperanças que ia voltar com a Mimi. Então ele topou na hora. Então naquela noite, logo depois do Hiroshi ter saído da sua casa pra voltar pro trabalho, a Mimi começou a colocar o seu plano em ação. Ela colocou uma faca, um par de luvas e uma lata com algumas substâncias químicas usadas pra limpar banheiro e tudo mais. E um saco plástico. E entrou em contato com o ex-marido. Os dois pegaram um táxi e foram direto pra casa dos Watanabe. Quando a Yaku abriu a porta, ela ficou confusa. Perguntou tipo, ah, o que você tá fazendo aqui? Aí a Mimi falou que ela tinha trazido um homem que ela falou que era encanador, só que era o ex-marido dela, né? Falou que ele era encanador e tava lá pra consertar a banheira. Porque ela lembrava de uma conversa que ela teve com o Hiroshi alguns dias antes sobre a banheira da família tá quebrada. A Yaku permitiu que os dois entrassem nesse momento e conduziu os dois até o banheiro onde tinha a banheira quebrada. E aí a Yaku tava ali falando com o Sim, contando tudo o que tinha de errado com a banheira e tal. Enquanto isso, a Mimi foi até o quarto das crianças pra verificar que elas estavam dormindo. E todas elas pareciam estar, mas a realidade é que a filha mais velha dos Watanabe, que se chamava Tieko e tinha 9 anos, na verdade não tinha conseguido dormir naquela noite. quando a Mimi entrou no quarto ela só fingiu que tava dormindo, só que ela tava acordada. Achando que todas as crianças estavam dormindo, a Mimi foi até o corredor e fez um sinal com as mãos pro Sim pra que os dois começassem um ataque contra a Yaku. Nesse momento, o Sim jogou os produtos químicos que estavam na lata no rosto da Yaku, que deixou ela desnorteada, entrou nos olhos dela, devia estar queimando bastante, e logo ele tampou a boca dela pra que ela não gritasse e acordasse as crianças. Ao mesmo tempo, a Mimi pegou a faca e começou a atacá-la. Então, no total, ela deu 3 facadas na Yaku em locais que tinham pontos vitais do corpo dela. Então, as intenções eram claras. Só que a Tieko tava acordada naquela noite, porque ela não tava conseguindo dormir. E ela escutou passos das pessoas chegando na casa e ela ouviu gritos da sua mãe. Então, ela resolveu levantar e ver o que que tava acontecendo. E ela se deparou com essa cena traumatizante, que era a sua obassa, a Mimi, né, esfaqueando a sua mãe. E nesse momento, a criança, a Tieko, começou a chorar. Ela tava completamente abalada com essa situação, começou a gritar e chorar muito. E a Mimi parou o que ela tava fazendo e saiu correndo na direção da Tieko pra tentar acalmar a criança, fazer com que ela ficasse em silêncio. Tanto pra ela não acordar os irmãos, mas tudo indica que a Mimi também tinha algum tipo de carinho pelas crianças. Ou pelo menos, ela não queria que elas, né, fossem traumatizadas em ver a sua mãe falecendo. Então, ela ficava falando pra Tieko, ah, não tenha medo, não chore, não é nada disso que você tá pensando. E com o tempo, a Tieko começou a ficar mais calma e ficou em silêncio, finalmente. Quando ela se acalmou, a Mimi e o Sim decidiram fugir, tanto é que eles foram vistos correndo pra fora da casa. E a Tieko não perdeu nenhum tempo. A primeira coisa que ela fez foi sair correndo pro quarto pra tentar acordar os irmãos. E depois ela foi em direção à sua mãe. Tudo indica que a mãe ainda tava acordada, acordada viva naquele momento, só que ela faleceu pouco tempo depois e... é, as crianças viram tudo. Depois de uma autópsia, verificaram que a Ayako, ela faleceu apenas uns 5, 6 minutos depois do começo do ataque. Então, realmente, a Mimi, ela atingiu pontos fatais, assim, do corpo. Ela, principalmente, deu uma facada no pescoço. Quando o Hiroshi voltou, mais tarde naquela noite, ele se deparou com essa cena de cortar o coração, que eram todos os seus três filhos chorando, desesperados, sob o corpo da Ayako, que tava deitada no chão, sem vida. O Hiroshi ficou histérico naquele momento. Ele não sabia o que tinha acontecido, perguntou pra Tietko o que que rolou e a Tietko contou que viu a Mimi e um homem desconhecido entrarem na casa e atacar sua mãe. Foi aí que o Hiroshi chamou a polícia e iniciaram uma investigação. Logo depois de fugir da cena do crime, a Mimi foi direto pra casa da sua mãe adotiva, lembra? Da primeira esposa do seu pai e meio que ela confessou ter feito esse crime. Ela tava desesperada, chorando, gritando muito e contando pra sua mãe adotiva, contando que ela tava super assustada e falando eu tirei a vida da japonesa, eu tirei a vida da japonesa. E a primeira esposa do seu pai, ele aconselhou que ela falasse direto com a polícia porque ela já tinha uma noção que ela tava sendo procurada. O processo foi super rápido porque a Chieko, que é a menina de 9 anos, que foi uma testemunha essencial durante todo o julgamento, tinha reconhecido a Mimi e o Hiroshi sabia exatamente onde ela morava e tal. Então foi super rápido. No dia seguinte, tanto a Mimi quanto o Sim foram presos e levados pra interrogatório. Eles foram colocados numa daquelas fileiras, sabe? Pra identificação. E a Chieko foi levada até a delegacia pra que ela pudesse identificar os bandidos. Obviamente, ela identificou a Mimi, mas ela também conseguiu identificar o Sim na lista de bandidos. Lista? Fila? Fileira de bandidos? É assustador pensar o que essa menina, a Chieko, teve que passar durante todo o julgamento porque, como ela era a testemunha principal, ela teve que relembrar sobre esse dia traumático da sua vida, falar sobre a sua mãe que faleceu várias vezes. Deve ter sido horrível. Uma criança de 9 anos. A Mimi pediu pra ver o Hiroshi quando ela ainda tava na sala de interrogatório. Ela foi até o Hiroshi, pegou na mão dele, se ajoelhou e falou você me desculpe, eu sinto muito, peço perdão, eu te amo muito, eu ainda te amo, me dá uma segunda chance, implorando pra ele. Durante o julgamento, que durou menos de um mês, tanto a Mimi quanto o Sim apontaram o dedo um pro outro. Eles estavam se acusando de serem as mentes que planejaram o crime. Segundo a Mimi, ela só tinha a intenção de assustar a Ayako quando ela chamou a ajuda do seu ex-marido. Que quando ela chegou na casa dos Watanabe, as duas começaram a brigar, teoricamente, a Mimi e a Ayako. E na hora de tentar apartar essa briga, que o ex-marido dela, o Sim, pegou a faca e acabou esfaqueando a vítima. Ela tentou também alegar que ela tava bêbada na hora do crime, então talvez ela não tivesse nas suas melhores faculdades mentais. Ela tentou alegar também através de um psiquiatra que ela havia contraído um vírus da encefalite japonesa do Hiroshi e ela acabou sofrendo de uma infecção viral na época do crime, então ela não tava pensando direito. Mas um psiquiatra que tava trabalhando pra promotoria disse que a Mimi tava completamente sã quando ela atacou a Ayako. Sim, por outro lado, falou que ele sim ajudou a esposa a se livrar da Ayako, mas ele falou que ele não foi a pessoa que utilizou a faca durante esse ataque. Ele chegou a falar que as duas começaram a brigar, ele tentou afastar as duas, mas a Mimi conseguiu esfaquear a Ayako pelo menos três vezes. E o Sim acabou até acusando a Mimi de participar de uma gangue que era famosa lá em Singapura e que era só composto de mulheres. Todo julgamento durou 26 dias no total e no dia 7 de dezembro de 1970 um juiz deu a sentença final pros dois. Tanto a Mimi quanto o Sim foram considerados culpados de planejar a morte da Ayako e os dois foram condenados à morte. Tornando assim a Mimi a primeira mulher que foi dada essa sentença desde que Singapura teve sua independência. Pelo que eu entendi eram dois juízes que trabalharam nesse caso e eles decidiram conjuntamente que a Mimi estava em perfeitas faculdades mentais no momento do crime. E quanto ao Sim os juízes falaram que ele devia arcar com todas as consequências do que ele fez porque ele também fez parte de todo o plano da Mimi e que ele provavelmente também sabia qual seria o desfecho. Ambos tentaram apelar essa decisão só que foram negados várias vezes. Enquanto eles ainda estavam fazendo vários apelos para tentar diminuir a sentença conseguir uma coisa melhor a Mimi continuou passando vários anos na cadeia antes de ela ser enforcada que foi a decisão dos juízes e ela passava muito tempo na solitária lá no corredor da morte. Isso porque ela era extremamente violenta na prisão o pessoal que trabalhava lá na prisão falava que ela era instável violenta tinha comportamentos extremamente estranhos parece que muitas vezes ela tirava totalmente a roupa por nenhum motivo os guardas pediam para ela colocar a roupa de volta ela não botava e às vezes ela fazia xixi nos guardas e outra coisa muito peculiar que aconteceu durante o tempo da Mimi na prisão é que nos seus últimos dias ela se apaixonou pelo carrasco da prisão o homem executava os outros o nome desse carrasco era Darshan Singh e todos contavam que ele era a única pessoa que conseguia acalmar a Mimi quando ela tinha seus acessos de raiva então se ela tirasse toda sua roupa ela não ouvia nenhum outro guarda que pedia para ela se vestir novamente aí eles chamavam o Singh ele ia lá e falava o seguinte Mimi vista suas roupas ou você não será mais bonita e parece que a Mimi fazia o que ele quisesse imediatamente e foi exatamente esse homem o Singh que acabou executando ela no dia 27 de julho de 1973 3 anos e 7 meses depois dela ter cometido esse crime contra a Yaku tanto a Mimi quanto o Singh foram executados na época a Mimi tinha apenas 34 anos e o Singh tinha 40 anos e uma outra peculiaridade sobre ela é que ela fez um pedido antes de ser executada que ela tivesse a permissão de usar o vestido de noiva que ela usou quando se casou com o Singh na hora da sua sentença do enforcamento e esse último desejo foi concedido então ela foi enfocada com o vestido de noiva e mais uma coisa mais uma coisa tá antes da sua execução ela tinha tido uma conversa com o Darshan Singh lá e ela falou pra ele que em outra vida os dois seriam amantes tá beleza esse homem foi responsável pela execução da Mimi e parece que por várias semanas depois do enforcamento ele foi hospitalizado começou a passar muito muito mal ele ficou doente e hospitalizado por pelo menos duas semanas o que é super sinistro a Mimi foi enterrada lado a lado com seu ex-marido Singh em uma cova e um cemitério não especificado provavelmente para as pessoas não irem lá visitar vandalizar etc e a sua filha que na época tinha apenas quatro anos coitadas as crianças dessa história dá vontade de chorar colocou flores no seu túmulo e escreveu um bilhete para sua mãe que dizia pra minha amada mãe ah não os dois filhos do casal passaram a ser cuidados pela assistência social e a sogra da Mimi que é a mãe idosa do Sim ex-sogra né ela foi movida para uma casa de idosos onde ela viveu até o resto da vida dela nossa eu fiquei muito abalada agora a menina tinha quatro anos mas enfim o que vocês acharam sobre esse caso se vocês tiverem interesse em ver outros vídeos com mulheres que cometeram crimes hediondos eu recomendo o vídeo do caso do milkshake da morte e também do caso Mona Fender que é uma feiticeira popstar é literalmente que vocês escutaram ela era uma feiticeira popstar perigosa que cometeu crimes muito intensos enfim se vocês tiverem medo de dormir de noite mantenham-se cafeinados desmães 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 Obrigado.